Olá meus amigos, estamos aqui diretamente da varanda da pizza artesanal para trazer para vocês um improviso, o inusitado Mexi na geladeira, focei, abri o armário O que eu tenho aqui para fazer pizza legal? É criar, é desenvolver, é harmonizar ingredientes e fazer uma coisa interessante Então eu preparei aqui, vou fazer duas pizzas para vocês que podem às vezes dar uma estimulada em você criar coisa diferente que é legal Bom, duas pizzas bem diferentes com aquilo que eu tenho em casa com o que tinha aqui de sobras ou então coisas que estavam no armário Beleza? Vamos lá, vamos fazer a primeira aqui Olha como a massa está super fermentada Sai o potinho quase limpinho, não está melecada de azeite porque foi usado desmoldante Olha aí Essa massa aqui foi feita com uma biga de mais de 72 horas de biga É uma massa que depois eu vou passar o procedimento para vocês Fica bem legal Ó, já está Você já vê? Ela arredonda, né? Agora cabe a gente dar uma Uma breve alargadinha nela e espantar a farinha da massa Aqui, ó Uma alargadinha Tirar o excesso de farinha, ó Bordas já bem marcadinhas Bem legal Bom, a primeira que eu vou fazer Vou usar aqui Molho e tomate, né? O nosso pelate Que é uma coisa que vai em quase todas as pizzas Com exceção das biancas Que eu também uso muito hoje Essas pizzas biancas Que não tem... Que elas não tem... É... Molho, né? Aqui eu estou usando queijo Minas Padrão Tá bom? Com certeza que é um queijo Que não tem na Itália É um queijo diferente Tá? Mas é um queijo muito gostoso Eu vou usar aqui Salame Picadinho Salame hamburguês picado Legal, ó Eu vou usar Champignon Adoro champignon Vamos colocar aqui Umas lascas de azeitona preta Azapa Tá? Um pouco de cebola Olha que lindo Já dá pra ver que ele tá ficando lindo, ó Ó Você sente aqui E pra finalizar por cima Aqui eu vou colocar, ó Um grana padano Raladinho aqui, ó Ele dá todo o perfil de gratinado Nessa cebola aqui Olha que legal E finalizo Com um giro de óleo A gente fala giro de óleo Que na Itália você fala assim, tá gente? Mas é azeite, tá bom? Fala giro de óleo Mas Não é óleo Mas a gente está pensando que é óleo de sóleo Não é não? Tá? Ó Aqui nós vamos Pescar a nossa pizza aqui Dá só uma ajeitadinha Não queira abrir muito Que ela pode estourar Uma ajeitadinha, tá? Ó Olha que coisa linda E vamos ao nosso forno Que já está beirando os 400 graus Tá? Foi Bom, como eu quero essa pizza Vou com uma enraçada Na hora que eu joguei ela lá Eu abaixo um pouco a chama Ela vai demorar um pouquinho mais no forno Porém ela vai dar mais crocância Essa pizza vai ficar sensacional, hein? A Dani já está com água na boca aqui, ó Aqui é todo um trabalho de observação, tá gente? Pra observar como que está reagindo dentro do forno a pizza Tá bom? Ó A gente já viu que começou a marcar ali Já vira O lado mais quente do forno é esse aqui Né? É esse aqui, ó O lado mais quente do forno Vai lá Olha que linda Tem assadinha A gente pode também dar uma olhadinha por baixo, ó Ó Ó Ó Passando por baixo lá Olha que linda Quase pronta Últimos instantes dentro do forno Aí a gente faz uma conferência final Girando ela todinha Pra ver se tem algum lugar que está necessitando de um pouco mais, né? Olha aqui, ó Olha que linda Olha embaixo Super bem assada E saindo do forno Uma pizza maravilhosa Olha isso, gente Sensacional Alto padrão Tá? É pizza que você vai comer em uma pizzaria chique Olha aqui A gente faz uma graça aqui no final com um pouco de azeite E tá aqui Uma primeira de hoje A primeira da noite Vamos fazer mais uma agora Tá? Quer ver embaixo? Tem que mostrar embaixo, ó Olha isso Sensacional Tá? Vamos fazer a outra? Bom, agora a gente vai fazer a segunda pizza da noite Tá? Outra pizza bem interessante Com certeza Vai causar Um bom resultado aí Você vai ganhar uns elogios, hein? Vamos lá Olha a massa Que linda Ó Super fermentada Mas também super estável, hein, gente? Ó Essa massa aqui tá com um resultado bem legal Nos próximos dias aí Eu vou passar pra vocês Toda a técnica de fazer essa massa aqui Passo a passo Vamos lá Só de fazer essa massa aqui Já tirei boa parte da farinha dela Tá vendo? Então agora Agora vamos Abrir, ó Aqui, ó Junto as mãos Vou fazendo uma gangorra Depois com os dedos eu Marco Bem Aqui as bordas, tá? Limpa a bancada Ó Tá bem aberta Aqui a gente ganha Um pouco mais Do tamanho E tira o resíduo de farinha Tá bom? Vamos lá O que eu vou fazer aqui? Um bolinho de tomate Ou Simplesmente Pelate Né? Aqui é como se fala Pelate Aqui Agora eu vou colocar Cebola Uma cama de cebola aqui Ó Pra quem gosta de cebola É Aqui, ó Já me aguentaram a mãozinha aqui, tá? Quem gosta de cebola Essa aqui é Pega a visão dessa pizza aqui Que é top, hein? Ó lá Então Uma cama de cebola Por cima da cebola Atum Moído Tá? Que eu moí Comprei ele Em pedaços, né? E Foi moído Não comprei aquele ralado já, não Porque ele lá Vem golfinho no meio Aqui, ó Legal É uma montagem Diferente, tá, gente? Isso aqui é Mostrando pra vocês aí Possibilidades Tá bom? Aí aqui vai As apas Em lascas Tá? As apas Em lasca Certo? E Aqui vai Nosso giro do óleo Certo? Vamos pegar Nossa Tá? De fornear De enfornar Pode enfornar Ó Entra bonitinho Samba gostosinha Na pasta Sem problema nenhum Olha aqui, ó Uma Breve ajeitada Só uma leve Ajeitadinha Tá? Ó São massas muito delicadas Não vale a pena Você dar uma esticada Muito grande, não Tá bom? E vamos ao forno Vamos lá? Coloquei Quando eu tirei Aquela outra pizza Eu omitei a chama Pra o forno Retomar o calor Agora coloquei A pizza E abaixei Novamente A chama Pra Pra poder É Não queimar Tão rápido, né? Aí mais uma vez Aqui o trabalho De observação Observando A massa vai ganhando Coloração Que eu tô vendo Aqui, ó Ó Nesse momento Eu já consigo Dar uma Uma giradinha, ó É todo um trabalho Artesanal De observação Tá? Por isso que chama Pizza artesanal Depende da sensibilidade Humana Não é uma máquina Que vai controlar Isso aqui Tá? Essa parte de fornear Faz parte É o charme Dessa Da pizza artesanal Notem que não precisa De movimentos agressivos Pra colocar Pra enfiar A pá embaixo Da pizza É com delicadeza Olha aqui, ó Você entra aqui Pelo cantinho Aqui, ó Ó, ó Ó Tá vendo? Não precisa Ficar raspando A pá Na pedra Olha que linda Que linda Que linda Aqui, ó Vamos conferir Tá praticamente pronto Ó Tem um pedacinho Que tá mais branco Aqui Esse lado de cá Vamos deixar ele aí, ó A gente puxa um pouquinho Pra cá agora Um pouco mais pra frente Vou preservar mais Esse lado Que já tá bem assado Super bem assado Por baixo Né? Show de bola, gente Ó, porque isso aqui Não tem Ó, porque isso aqui Não tem queijo, tá? Isso vai ter Uma finalização especial, ó Olha que linda Olha Ó Isso aqui O pessoal fica louco Com esse crocante aí Agora vamos finalizar Isso aqui Com um toque especial Olha aqui O toque especial Pra finalizar Essa pizza é Geleia de pimenta Olha que legal Vou colocar aqui Uma Toques de geleia de pimenta, tá? Combina muito Com essa Pegada do atum Com o peixe, né? Combina também Muito com Com calabresa E ó Você vai colocar Toques de geleia De pimenta aí Que vai dar Um diferencial Nessa pizza Sensacional É uma pimenta De geleia Bem suave Não é nada Muito ardido O pessoal adora Vende pronta Você pode fazer também Tá? Super fácil de fazer Aí Olha que Maravilha Gente Sensacional Bom Deixa eu mostrar Por baixo De novo Você vai ter que ver Por baixo Da pizza O nível Do forno É isso aqui Sensacional Tá? Bom Olha isso Então hoje Fizemos aqui rapidamente Duas pizzas Incríveis Sabores Diferenciados Desenvolvidos agora Criados agora Isso é pra você Se inspirar Nesses sabores E também pra você Se empolgar E criar Com as coisas Que você tem Na sua casa Isso é Isso é demais Você poder fazer Coisas diferenciadas Aí de repente Vira até Algum corriqueiro Rotineiro Você pode introduzir No seu cardápio Definitivamente Tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Olha só Pizzas lindíssimas Agora a gente vai comer Essas pizzas aqui Só que alegre A noite de qualquer pessoa Viu gente De qualquer pessoa Tá? Olha só Que linda Um grande abraço A todos aí E até o próximo vídeo Tchau